E as missões, cara? A galera tá perguntando aqui, cara. Tu participou também lá da missão em 2010 do Complexo do Alemão. Como é que foi pra tua essa missão aí? Cara, eu não tava nessa missão. Ah, não? Não tava, não. Queria muito tá. Eu tava numa outra missão lá na Amazônia Ocidental. Quando isso aí aconteceu. Vou te contar essa história. Conta aí. Pode pegar um pouquinho. Dá uma moral pra mim, né? Aí, arruma uma energética pra gente lá, pra gente dar um gás aqui. Pô, meu irmão. Essa missão... Água também pra ele. Essa missão, às vezes, né? O cara tá no cotidiano no quartel, né? Ele se formou, fez o curso, é um fuzileiro. Pô, um paraquedista, um cara da aeronáutica. Ele tá achando que ele tá tranquilo, né? Faço a minha rotina, vou pro testamento. Ou então o cara dá uma relaxada, pô, mano. Vou dar uma relaxada. Essa porra é tudo mentira mesmo. Não vai acontecer nada. Senhores, não se enganem. Acontece e você vai. Vou explicar porquê disso. Eu lá na Amazônia Ocidental, lá a gente tem um destacamento da Tabatinga, né? Uma missão perigosíssima. Ali passa todo o tráfico de droga que abastece o Brasil e a América do Norte. Todo. Na Amazônia. Não, na Tabatinga. Na Tabatinga. Passa por ali. Naquela cidadezinha paupérrima. Entendeu? Fica ali fronteira com a Letícia. Então a nossa missão ali é fazer o patrulhamento dos barcos. Checar se tem cocaína e etc, né? Que aí, constatando a cocaína, né? Tu leva pra Polícia Federal e a Polícia Federal dá destino. Cara específico nesse sentido. Na minha gestão, graças ao meu bom Deus, nenhum quis confronto. Mas já teve casos dos traficantes que confronto. Um comanfo, colega meu, ficou seriamente ferido. E o outro que não era comanfo, via óbito. Então, os caras pensando que eu tava numa missão tranquila, não tá, meu irmão. Nunca tá, né? Nunca tá. Detalhe. Fica a 16 horas de Brasília. Você tá no deserto, irmão. O Polícia Federal, né? Logo quando a gente chega lá, a gente vai pra Polícia Federal e tem uma palestra com os caras, né? Os caras literalmente servem ali naquela porra ali direta. E aí, passou na TV o seguinte. Senhores, ó. Aqui só é ouro e dólar. Se você decidir pegar esse dinheiro, você é do narcotraficante. Não tente enganar, que ele já sabe, ele vai te pegar. Ou manda matar alguém da tua família lá no Rio. Então, conselho, não pegue. Vou mostrar pra vocês aqui na TV o que aconteceu com um que tentou fugir. Aí aparece, né? Um cara deitado, né? De cólcoras, amarrado com a mão pra trás, num cajado aqui atrás. Um cara nu. Aí vem os traficantes e dá vários talozinhos nele de estilete. Corta ele todo de estilete. Pra ele ficar sangrando assim. E aí me encosta uma picape. Vinícius, vou te dar a ideia e zero dois. Nunca mais essa porra dessa imagem sai na minha cabeça. Os caras... Os caras... Os caras abriram a mala, saiu a porra de um zurubu, cara. Sacanagem não. De um metro, um metro e meio. Branco. Parecia uma porra de um... Uma avestruz. Uma porra... Não, a avestruz é maior. Um urubu mesmo. Um zurubu. Branco. Falei, caralho, que porra é aquela? O zurubu devorou o cara vivo, meu irmão. Só ficou o osso. O cara foi comido vivo. Esse é o tipo de execução aqui na Tabatinga, tá? Então, tu pensa bem antes de pegar aquele ouro, porque eles acediam. Eles oferecem. Como assim pegar o ouro? Encontrou na embarcação? Não, não. É diferente do spoiler de guerra. O spoiler de guerra é totalmente diferente. Não, você se vender pro tráfico mesmo, ó. Vai passar aquele navio ali, tá carregado de cocaína. Só você fazer uma vista grossa. Peguei. Entendeu? Se tu pegar isso aí, mano, é um meio, eles pagam bem. Mas, o preço é caro, né, meu irmão? É, o preço é caro. Preço é caro. Aí, lá na Tabatinga, o oficial Tenente Bruno, eu lembro até hoje, Tenente, Tenente. Andrade, quero falar contigo. Ele, qual é? Você tá preparado pra uma operação real agora? Eu tô, chefe. Mas comigo eu pensando, pô. O cara não tá falando essa porra real, não. Ele é real. Acabou de cair uma aeronave no Rio Javari, uma reserva indígena. E os caras estão pensando num mergulhador. Tem essa porra da aeronave aí pra gente botar aqui na tela? Tá aí. Tu vai narrando aí, ó. Vai narrando os momentos aí, mas dessa parte, dessa... Aeronave. Aeronave. Não, nem sei não. Opa, ela aí, volta, volta aí. Olha ela aí. O que acontece, esse rio é o Rio Javari. Ele passa por dentro de uma reserva indígena. Nem os militares, nem quase ninguém pode passar perto dessa reserva aí que... Os caras protegem pra caramba que tem índios aí isolados. Os curubos, índios isolados. E tem também uns índios sociáveis. Tem até aí uma foto com ele, com os parecís. Já os curubos, não. Aí eu indo lá pro fundo. Aí tu já tá cumprindo a missão já. Isso aí, já iram pro mergulho mesmo. É bem fundo, você vê. É. Tá batendo aí uns 10 a 15 metros de profundidade. Aí qual era a minha missão? Ir lá no fundo, passar uma anilha com cabo de aço por dentro da estrutura dela. Olha os parecís aí, ó. Quem me falou que eles eram os parecís é a Silvia Iaipim. Hoje ela é deputada federal. Ela falou, Andrade, esses não são os curubos. São os parecís. Os curubos, eles andam com um cajado. Que se tudo é mole, eles te dão uma paulada e racham a tua cabeça. É mesmo? Isso aí você viu o quartel, tá fardado de tudo? É, isso tá. Não, mas isso aí são os parecís. São tranquilos. Já os curubos não são. Ah, esse aqui é o Tenente Bruno também. Esse aí que falou comigo. Andrade, a operação é real. Por bem. Saímos dali em direção a... Aqui são os fios. Aqui é aquele sub que eu falei com o tio. Ah, lá. Porra, bem perfil mesmo. Esse aqui é o Angel. Esse aqui é o Português. Legal. Entendeu? Catitu, Careca e o Oficial. Aí, ó. Catitu e o Careca. Careca, Catitu e o Tubarão. É um zoológico, né? Praticamente. Aí foi a base que a gente ficou. Aqui é o circuito fechado. Visto aqui a bússola? Sim. Aquilo que eu tava... Então, aqui, ó. Aqui é o profundismo e aqui é a bússola. Esse cara aqui só se preocupa com o rumo e com a profundidade. O outro é o que faz a segurança dele. Se tiver alguma coisa à frente. Entendeu? Então, o camarada chega lá no destino, né? Foi submerso. Aí ele tira essa roupa toda e... Não, não tá maluco. Não tira nada, velho. Não, o cara tira... Não, isso aí é... Não, isso aí é... Balela. Balela, né? Porque a missão, tá vendo? Sai bolha zero, tá vendo aí? Que eu falei contigo? Bolha zero, tá vendo? Então, qual é a minha missão? Eu chego lá com a... Com o explosivo. Coloco na posição e evado. Aqui é a linha de vida que eu falei contigo ali. Que o cara só chegou com a metade lá. Do que é da casa. Ó, aqui é tua sobrinha aqui. É Manoel. Eu pedi pra tu mandar um abraço pra ela aí. Que você é a inspiração pra ela. É, Manu. Deus quiser, vai ser um oficial aí da... Das Forças Armadas. Ela tá com... Manda oi pra mim. Ela tá... Oi, garota. Você tá comprometido, hein? Isso tudo bom, menino. Excelente, irmão. Muito bom, galera. As crianças... O sobrinho, né? O filho ali acompanhar o trabalho. Pô, pô. Isso é gratificante demais, mano. Muito gratificante. Voltando ao assunto lá da... Da queda da aeronave. Então, não é tão simples sair de onde você tá ali da Tabatinga até você chegar na posição. Então, nós pegamos uma embarcação, certo? E quando chegou na posição lá dos índios da Reserva Indígena, a gente teve que se apresentar numa base da FUNAI e lá da base da FUNAI, um guia, meu irmão, que me levou aí pra essa porra aí. O nativo? É, o nativo. O guia me levou. Aí, chegando lá, meu irmão, os caras, vou falar, os para-sá também são... Meu Deus do céu, mano. A equipe de para-sá, meu irmão. Quando eu cheguei lá, os caras pareciam que estavam na segunda a ganhar a Mundial, meu irmão. Cheguei lá, os caras estavam lá. É o seguinte, Maruim é um bicho maldito, né, meu irmão? Imagina, lá é a terra do Maruim. Terra mata nativa. Chegou lá, os caras estavam até o talo, meu irmão. Eles tinham cerrado, né? Feito uma... Aberta ali, uma clareira pra pousar as aeronaves, pousar ressuprimento. Colocar aquele... Aquela punra ali pra poder subir. Eu esqueci o nome desse troço. Fugiu, foi um negócio desse, assim. Uma alavanca ali, né? É, uma alavanca que ele vai puxando na catraca, vai subindo ele, né? E aí, a minha missão é o seguinte. Ir lá embaixo, passar a anilha por ele, pra que eles pudessem subir. E aí, eu te pergunto, tá vendo a água? Tu consegue ver alguma coisa nessa água aí? Nada. Eu queria te perguntar a corrente, né? A corrente tava forte pra caralho, meu irmão. E aí, foi o seguinte. Como é que eu vou fazer pra chegar lá? Então, eu criei uma maquete, pedi o disparaçar pra me ajudar. Uma maquete da aeronave lá. Por quê? Poderia ter algum corpo aqui, ainda, aqui dentro, aqui. E falar em corpo, cara. Infelizmente, nessa queda da aeronave, foi vitimado o suboficial Dias, um herói das Forças Armadas, um herói brasileiro. Na queda, ele tirou toda a tripulação, certo? E ao final de retirar todos eles em vida, ele foi levado pela correnteza e veio a óbito. Correto? Então, e era meu amigo particular, cara. Meu amigão. Sempre arrumava uma caroninha pra mim no CAM. Me ajudava bastante. Deus o tem em bom lugar. Voltou no assunto. E aí, eu tive que ir. O que acontece? Eu podia usar máscara? Não. Não adiantava. A correnteza levava. Então, eu tive que pegar o bocal, amarrar com um elástico correto e treinar no solo o que eu ia fazer lá embaixo, porque não ia estar vendo nada mesmo. E aí, o Sparaça me ajudou a fazer uma maquete e eu ensaiando como passava a anilha, né? Que é uma aplicação assim, pra passar pra prender com o mosquetão. Ia subir com o cabo de aço. Vou te falar que foi no braço e na raça, meu irmão, pra descer lá. Ficava com uma pipa. E aí, quando eu cumpri a missão, meu irmão, aí, subi e os caras conseguiam retirar. Demorou pra executar isso aí, cara. Não foi de primeira que eu consegui. Fiquei na merda. Teve uma hora que eu cansei o braço, né? Aí, eu vou tipo um assento americano aqui, beleza? Com uma mosquetão. Aí, eu cansei, fiquei lá embaixo, lá com a água mandando. Subi novamente. Ganhei descansado. Voltei e consegui cumprir a missão, certo? E aí, eles levaram a pôr, Edu. Excelente, irmão. Ó, essa aqui é a melhor companhia do mundo, mano. Segunda companhia, os atiradores de elite. Quem tá aí conhecido aí? Tem mais conhecido aí? Tem, tem o Carcarata aí. Dá Vibra Sola. É... Galera boa, né? Galera boa, né? Só máquina de combate. Nossa missão é essa, cara. Cara, eu olho essa foto aí e vejo essa galera que a gente conhece também, como Carcarata, como Babu. E falo que a missão nossa é trazer as histórias dos nossos camaradas pra que eles possam compartilhar, pra que possamos incentivar outras pessoas a ir para esse caminho do militarismo, das atividades, né? E, cara, sempre preparando, sempre em condições de pronto, para. Em condições. Porque o Comanf, assim como o paraquedista, como os precursores, como os policiais também, cara, a gente tem o tempo todo, treinamento, o tempo todo se capacitando pra que, se preciso for, serem utilizados. E toda hora, cara, é acionada uma missão pra que vocês possam cumprir. E, cara,